Só porque eu comecei o vídeo Tô gravando, tô gravando vocês Eu amo a solidariedade, aleluia Brincou por cantar, aleluia Olha a Sandra Olha a Sandra aí, gente Tem um lixo que é bem branco, bem branco Baga lá, piscina, piscina, piscina Piscina, piscina, piscina Piscina, piscina Você vai assistir a piscina? Não era a piscina? Muito legal